Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E gente, calma, não se assusta com essa formação que tá no título do vídeo quando eu falo que é um atlético de 200 milhões. E vou dizer pra vocês, é mais do que 200 milhões. Ah, Tiago, como você conseguiu calcular esse valor? Não fui eu que calculei, eu fui no Transfer Market, que é o site que precifica jogadores, eu sei que não é o preço fiel de mercado, mas dá pra gente ter uma noção ali. E dentro do Transfer Market, calculando o time titular do Atlético, o time dos últimos jogos, eu cheguei no valor de 34 milhões e 800 mil euros, que no final das contas dá um pouco mais de 200 milhões na taxa cambial que a gente tem hoje, convertendo do real pro euro, do euro pro real, enfim. E você fica naquela, né, putz, 200 milhões, se o Atlético vendesse os 11 titulares, ele conseguiria 200 milhões? Eu acho que ele conseguiria até mais, tá? Se você for levar em consideração que o Atlético vendeu um titular por 100 milhões essa temporada, conseguir 200 milhões no time como um todo não é nada absurdo. Mas eu acho que esse valor, ele mostra algo que a gente teve dificuldade, e acho que muitas pessoas ainda têm, de reconhecer o valor, mas não o valor monetário, o valor técnico desse time do Atlético. Reconhecer o valor competitivo desse time do Atlético. Eu acho que isso tem um peso muito grande, acho que isso é um diferencial muito claro. Porque o torcedor do Atlético, ele se apega, né, no investimento de Flamengo, o torcedor do Atlético se apega no investimento de Palmeiras, de São Paulo, de Inter, de Grêmio, de Fluminense, parece que o Atlético, ele é um clube que ele não investe, ou parece que o Atlético, ele é um clube que ele tem um elenco mais humilde. Muito pelo contrário, eu acho que é uma discussão envolvendo campo e envolvendo valores que a gente precisa entender que a gente não tá falando de preço, a gente tá falando de valor. E valor tem muito a ver com custo-benefício, valor tem muito a ver com quanto o cara entrega, valor tem muito a ver com quanto o cara chegou no clube e o quanto esse cara, ele representa hoje, sabe? Então, quando o Atlético, ele monta o time que ele montou, o time atual, ele gastou cerca de 80, 90 milhões pensando no time titular. Ainda não bateu 100 milhões de investimento. Mas o grande mérito do Atlético é que o Atlético, ele consegue multiplicar valores, mas não porque ele só pensa em superávit, porque ele desenvolve jogadores. Sem o retorno esportivo, não tem retorno financeiro. E é isso que o Atlético, ele também precisa saber. O seu Mário Celso Petralha também precisa saber na hora de fazer algumas economias desnecessárias, na hora de não olhar com carinho pro futebol. E eu acho que os últimos movimentos que o clube vem fazendo, eles são totalmente focados no futebol. A contratação do Martim Varini, a volta do Paulo Alturi. E eu acho que estabilizar o futebol do clube vai fazer tão bem pro lado esportivo da instituição, mas pro lado financeiro também, porque se a gente já conseguiu dobrar, mais do que dobrar o valor dessa equipe, eu acho que com essa equipe crescendo e desempenhando um jogo melhor, um futebol melhor, eu acho que o Atlético pode triplicar, quadriplicar e, obviamente, esportivamente se colocar em brigas que o Atlético não era colocado. Porque no começo do campeonato eu até pensava em botar o Atlético um pouco mais à frente, mas eu acho que era muito pela imagem do Cuca. O Cuca pegaria um elenco jovem e potencializaria. Só que no final das contas, o potencial do elenco do Atlético nunca foi terceirizado. O potencial do elenco do Atlético precisava ser potencializado, mas não terceirizado. E eu acho que é isso que está acontecendo nesse momento. Sempre existia o potencial ali, precisava chegar alguém que reconhecesse esse potencial e tivesse disposto a lapidar e desenvolver esse potencial. Então acaba sendo um sentimento voltado pra, em algum momento, acontecer. Em algum momento esse Atlético ia engrenar. Pelas peças que chegaram, pelo trabalho que foi feito pra essas peças crescerem. Se você pega todos os jogadores titulares, eles não chegaram no nível que eles apresentam hoje. Todos cresceram. Do Léo Link, da primeira vez que atuou no time principal pro goleiro que é hoje. Do Eric, quando chegou do operário pro jogador que é hoje. Do Kaique, quando chegou na temporada passada pro zagueiro que é hoje. E por aí vai. Passando por Esquivel, passando por Zapele, passando... Talvez o único que seja o Fernandinho, né? Que atingiu um auge em outro contexto. E acho que é isso que é muito interessante a gente perceber. O valor, o nome, o hype do jogador tem algum... Pô, tem o preço, né? Porque a gente vai usar o valor em outro cenário. Então o preço, o nome, o hype do jogador tem ali um peso, sabe? Na maioria das vezes a gente não dá o reconhecimento pra um jogador que não merece. Mas na maioria das vezes, o Atlético ele consegue também não ir pra esse lado, mas ir pro lado do valor. No que esse cara pode te entregar. Se for bem desenvolvido, se for bem trabalhado, se for bem elaborado, aonde esse cara ele pode chegar. E acho que é isso que esse time ele representa. Um time que precisava ser desenvolvido, um time que precisava ser lapidado, um time que precisava ter um modelo de jogo e processos bem definidos pra esse time explodir. Eu sempre falei isso pra vocês. Esse Atlético sempre esteve na beira de engrenar. Algo afastava esse Atlético de engrenar. Algo afastava esse Atlético de atingir o nível que ele tanto sonhava. E o que que era que afastava o Atlético de atingir o nível tão legal? Na minha visão, o que afastava o Atlético era a falta de... Não de um bom treinador. Era a falta de uma lógica futebolística. Era uma falta de respostas pra perguntas óbvias. Como o Atlético ia jogar, como o Atlético ia marcar, como o Atlético ia defender, como o Atlético ia transicionar, como o Atlético ia chegar ao gol adversário. E acho que com a chegada do Martín Varini, ele sabia que era oportunidade da vida dele. Ele sabia que ele precisava vir preparado. E ele já chegou com essas respostas, principalmente respeitando o grupo. E essas respostas, elas podem ser imediatas. O impacto que o processo vai gerar no Atlético pra ele responder isso da melhor maneira possível, que é um processo longo e um processo que eu tô super disposto a viver com o Martín Varini. Então, assim, quando a gente olha pro time do Atlético, eu acho que a gente olha sempre como o copo é meio vazio. Eu acho que teria que ser o contrário. Eu acho que o próprio torcedor teria que reconhecer que o Atlético, ele é um copo mais cheio. Ele é um copo que ele pode oferecer mais coisas. Ele é um copo que ele pode oferecer mais possibilidades. Então, ah, o Thiago Atlético era um time que tomava muito gol. A gente já começa a ver um Atlético defendendo melhor. Ah, Thiago Atlético é um time que tem dificuldade pra atacar. A gente já vê um Atlético começa a atacar melhor. E se você ver, tudo que eu falei agora foi muito mais pro lado do coletivo, mas as individualidades também. O Coelho, o que o Coelho entrega hoje, cara, eu vejo, pô, os setoristas do Galo, tem setorista do Galo que só iria com a efetividade dos pontos do Galo, a efetividade que o Coelho entrega hoje. Jogador de um contra um, jogador que tá participando a todo momento, importante nas transições, importante nos cruzamentos, importante na hora de recuperar a bola pra atacar de novo, porque pressiona bem. O Canob, a mesma coisa, um jogador que gera um volume de jogo muito grande. Aí você tem o Fernandinho, uma referência técnica do meio pra frente. Aí você tem o Christian, uma peça importante, o Zapeli, uma peça importante. Sabe? O coletivo do Atlético, é um coletivo que tá surgindo agora, e a gente tá entendendo até aonde pode ir. Mas o coletivo do Atlético, ele tem uma missão que é muito importante. O coletivo do Atlético tem uma missão de valorizar as individualidades, de potencializar as individualidades, de fazer com que as individualidades, elas alcancem um nível cada vez mais alto. Eu tenho um texto na cabeça aqui, que eu vou trazer pra vocês. Um segundo. É esse texto aqui do gênio Carlos Eduardo Mansur. Vou ler pra vocês, só pra gente dividir. Todos os elogios feitos aos jogadores espanhóis, título do... É... É o texto do título da Espanha na Eurocopa, né? Todos os elogios feitos aos jogadores espanhóis resultam do desempenho que tiveram dentro do contexto coletivo criado nesta seleção. Pelo tal funcionamento de clube, tão raro de se atingir. Antes do torneio, a Espanha não era incluída entre as três maiores favoritas. E a avaliação individual dos jogadores não era tão generosa quanto ao final do torneio. Hoje é quase impossível não incluir quatro ou cinco jogadores dessa seleção numa seleção ideal da Eurocopa. Ou mesmo imaginar que a diferença técnica entre os elencos de Espanha e Inglaterra não existe. Mas esta é uma percepção gerada por um coletivo que fez as individualidades aflorarem enquanto o coletivo inglês não beneficiou tantos talentos que dispunha Southgate. É nesta direção que o Brasil precisa olhar os processos e a continuidade de um trabalho numa seleção que teve três treinadores diferentes no último ano é o ponto que ainda nos separa da elite. Exatamente o que a gente está falando. Não é a nossa capacidade de produzir talento. Então, cara, nunca foi o fato do Atlético ter menos talento que os outros. Eu acho que em alguns cenários o Atlético até tem menos talento que os outros. Em algum cenário eu acho que, pô, um Flamengo, um, porra, um São Paulo, um Palmeiras, natural. Mas o Atlético sempre teve muito talento. Só não tinha ninguém pronto para desenvolver e ninguém disposto para desenvolver esses caras. Se a gente fala do talento de Zapele, se a gente fala do talento de Esquivel, de Léo Link, do próprio Kaique Rocha, de Christian, de Coedio, de Canobi, do próprio Julimar, cara, tinha talento escondido no CT. E é um talento que era ignorado. Por isso que eu fico, assim, em êxtase vendo o trabalho do Varinho. O trabalho do Varinho é para empolgar. O trabalho do Varinho é para dar continuidade, não é para desconfiar. E eu entendo o torcedor que está desconfiado por tantos insucessos recentes. Mas a grande novidade, o grande diferencial do trabalho do Varinho é essa projeção de continuidade. Essa projeção de vamos ter processos bem definidos. Isso faz com que o Atlético entre numa Seara nova, ele entre num barquinho novo. Eu trouxe o valor dos 200 milhões só para a gente, só para chamar a atenção de vocês, na real. Mas no final das contas é para dizer, o Atlético tem muito, 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 muito valor. Muito, 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 muito talento. E muita, muita, muita capacidade de chegar longe. Às vezes precisa de um pouco mais de tempo, mas que dessa capacidade tem. E muita. Valeu? Tamo junto, Anás. Espero que tenham gostado do vídeo, o vídeo que eu gostei muito de fazer. Tamo junto.